9 horas da noite, hora do engajamento Legenda pronta, foto editada Isso é uma ameaça que eu tô fazendo então Calma nada, calma é o caramba Assume essas promessas que cê faz em cima da minha cama É sério, eu não curto essas paradas Combinou, tá combinado Eu não tô gostando de cê tirando meu coração pra otário Tá achando que é bagunça, só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, depois de sua boca só teve a sua Cê me tirou da rua, porra, sigilo porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar, eu não sirvo só pra dar um Tá achando que é bagunça, só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, depois de sua boca só teve a sua Cê me tirou da rua, porra, sigilo porra nenhuma Ser nocivo pra namorar, tô nocivo só pra dar uma Tá achando que é bagunça 9 horas da noite, hora de engajamento Legenda pronta, foto editada Isso é uma ameaça que eu tô fazendo, então Calma, nada, calma, é o caramba Assume essas promessas que cê faz em cima da minha cama Eu não curto essas paradas, combinou, tá combinado Eu não tô gostando de cê tirando meu coração pra rotar Tá achando que é bagunça, só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, depois da sua boca, só teve a sua Você me tirou da rua, por si, gelo, bola nenhuma Se eu não sirvo pra namorar, eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça, só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, depois da sua boca, só teve a sua Você me tirou da rua, por si, gelo, bola nenhuma Se eu não sirvo pra namorar, eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Mas pra sua informação, depois da sua boca, só teve a sua Você me tirou da rua, por si, gelo, bola nenhuma Se eu não sirvo pra namorar, eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça, só porque me tirou da bagunça Tá achando que é bagunça Faz raiva, faz falta, faz mal, faz gostoso Tudo em coisa, no mesmo corpo Eu amo, odeio, desdenho, mas quero É, é confuso, mas dá certo Eu juro que eu queria não te querer mais Mas sempre que eu bebo, eu corro atrás Vem, vem! Alô, problema Onde cê tá que a saudade tá violenta? Alô, problema Cê virou ruim, mas não deixou que cê esquema Alô, problema Onde cê tá que a saudade tá violenta? Alô, problema Cê virou ruim, mas não deixou que cê esquema Imagina aí Eu, você, o som, o tal Pra disfarçar o barulho do nosso ano Eu, você, o som, o tal Pra disfarçar o barulho do nosso ano Faz raiva, faz falta, faz mal, faz gostoso Tudo em coisa, no mesmo corpo Eu amo, odeio, desdenho, mas quero É, é confuso, mas dá certo Eu juro que eu queria não te querer mais Mas sempre que eu bebo, eu corro atrás Vem, vem! Alô, problema Onde cê tá que a saudade tá violenta? Alô, problema Cê virou ruim, mas não deixou que cê esquema Alô, problema Onde cê tá que a saudade tá violenta? Alô, problema Cê virou ruim, mas não deixou que cê esquema Imagina aí Eu, você, o som, o tal Pra disfarçar o barulho do nosso ano Eu, você, o som, o tal Pra disfarçar o barulho do nosso ano Eu, você, o som, o tal Os amigos agora são outros Os de fé casou E eu que era o mais zoado, o mais chorado Foi o único que não vingou Olha o meu pezinho voltando pro bololô Olha a minha boca beijando quem não beijou Era pra eu tá chorando, mas não tô Pra quem achou que eu tava na pior Tô emendando os goró Namorando eu tava bem mais solteiro Tô bem melhor E eu tava na pior Emendando os goró Namorando eu tava bem mais solteiro Tô bem melhor Tô bem melhor Botando o meu pezinho voltando pro bololô Botando pro bololô Olha a minha boca beijando quem não beijou Era pra eu tá chorando, mas não tô Pra quem achou que eu tava na pior Tô emendando os goró Tô emendando os goró Namorando eu tava bem mais solteiro Tô bem melhor Tô bem melhor Pra quem achou que eu tava na pior Tô emendando os goró Namorando eu tava bem mais solteiro Tô bem melhor Tô emendando os goró Tô emendando os goró Tô emendando os goró Namorando eu tava bem mais solteiro Tô bem melhor Tô emendando os goró Tô emendando os goró Mas uma coisa eu não posso fazer Sua parte Eu te amei, eu te amei Mas faltou você fazer Sua parte Opostos até podem se atrair Mas só dispostos vão permanecer É tão difícil se adaptar Alguém tão diferente de você E mesmo com amor acaba Mesmo com paixão acaba Quando alguém quer te mudar O tempo todo você tá na relação errada Mesmo com amor acaba Mesmo com paixão acaba Quando os dois não se batem Não combinam nem santo casa Menteiro casa Mesmo com amor acaba Aposto até podem se atrair Mas só dispostos vão permanecer É tão difícil se adaptar É tão difícil se adaptar Alguém tão diferente de você Mesmo com amor acaba Mesmo com amor acaba Mesmo com paixão acaba Quando os dois não se batem Quando os dois não se batem Não combinam nem santo casamento inteiro casa Mesmo com amor acaba 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 Coitado desse espinhão Que só porque mexe com lasca elas são coração É o bonde das boiadeiras Ela não brinca em serviço Olha como ela chega Cabelo pretão, chapéu na cabeça De batom vermelho, gostinho de cerveja A boca bandida, nunca fica presa Esqueça Cabelo pretão, chapéu na cabeça De batom vermelho, gostinho de cerveja A boca bandida, nunca fica presa Esqueça Não é porque ela tá solteira que ela anda sozinha Ela sabe que é trisão, mas não gosta de andar na linha Coitado desse espinhão Que só porque mexe com lasca elas são coração É o bonde das boiadeiras Ela não brinca em serviço Olha como ela chega Cabelo pretão, chapéu na cabeça De batom vermelho, gostinho de cerveja A boca bandida, nunca fica presa Esqueça Cabelo pretão, chapéu na cabeça De batom vermelho, gostinho de cerveja A boca bandida, nunca fica presa Esqueça Cabelo pretão, chapéu na cabeça Gostinho de cerveja Gostinho de cerveja A boca bandida, nunca fica presa Esqueça Gostinho de cerveja A boca bandida, nunca fica presa A boca bandida, nunca fica presa Esqueça E a boca bandida, nunca fica presa Demorou pra dar o primeiro beijo Pra poder dormir no mesmo colchão Lembra quando eu te puxava de jeito Você dizia, pode não Lembra quando ninguém tinha pressa Pouco beijo e muita conversa E até hoje a gente tá aqui Guilherme Santiago, será que pra dar certo tem que ser assim? Namoro de portão, com permissão dos pais Quem viu, viu, não vê mais Namoro de portão, ninguém quer mais saber Hoje eu sou o que ama pra sempre e deixar de viver Namoro de portão, com permissão dos pais Quem viu, viu, não vê mais Namoro de portão, ninguém quer mais saber Hoje acham que ama pra sempre e deixar de viver Que honra! Obrigado, Mariana e Matheus Guilherme Santiago, vamos lá Lembra quando ninguém tinha pressa Pouco beijo e muita conversa E até hoje a gente tá aqui Mariana e Matheus, será que pra dar certo tem que ser assim? Namoro de portão, com permissão dos pais Quem viu, 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 não vê mais Quem viu, viu, não vê mais Quem viu, viu, não vê mais Namoro de portão, com permissão dos pais Namoro de portão, ninguém quer mais saber Hoje acham que ama pra sempre e deixar de viver Hoje acham que ama pra sempre e deixar de viver Valeu! Tem alguém aqui Arrependido De ter tirado o som do carro Bloqueado uns contatos antigos Desculpa aí Aos meus amigos Se eu desfalquei o nosso elenco de rolê E andei um pouco sumindo É que eu fiz tudo por você E você não fez por onde E agora eu tô voltando pra onde Eu fiz o meu nome, meu nome, meu nome Essa vai um pedaço de mau caminho Que eu não respondi Deu errado aqui Pode chegar beijando Nem pergunto o nome Eu tô afim Tá calado em mim Essa vai um pedaço de mau caminho Que eu não respondi Deu errado aqui Pode chegar beijando Nem pergunto o nome Eu tô afim Tá calado em mim Vai conhecer o pior lado de um solteiro e putecido Vai conhecer o pior lado de um solteiro e putecido Desculpa aí Aos meus amigos Se eu desfalquei o nosso elenco de rolê E andei um pouco sumindo Sabe o que que é? É que eu fiz tudo por você E você não fez por onde E agora eu tô voltando pra onde Eu fiz o meu nome, meu nome, meu nome Essa vai um pedaço de mau caminho Que eu não respondi Deu errado aqui Pode chegar beijando Nem pergunto o nome Eu tô afim Tá calado em mim Essa vai um pedaço de mau caminho Que eu não respondi Deu errado aqui Pode chegar beijando Nem pergunto o nome Eu tô afim Tá calado em mim Vai conhecer o pior lado de um solteiro e putecido Vai conhecer o pior lado de um solteiro e putecido Foi bravo São quase cinco da manhã E eu ainda não dormi Não sai da minha cabeça A besteira que eu fiz Como é que eu fui terminar Com o amor da minha vida O arrependimento vem quando a cabeça esfria Se você disser que quer voltar Eu digo que eu fui terminar A gente não tá mais junto Mas ainda te amo Te amo E se você disser que quer voltar Eu digo que eu amo A gente não tá mais junto Mas ainda te amo Te amo Te amo Eu sei que eu errei Mas agora é o mano Eu sei que eu errei E eu ainda não dormi São quase cinco da manhã E eu ainda não dormi Não sai da minha cabeça A besteira que eu fiz Como é que eu fui terminar Com o amor da minha vida O arrependimento vem quando a cabeça esfria O arrependimento vem quando a cabeça esfria Se você disser que quer voltar Eu digo que eu amo A gente não tá mais junto A gente não tá mais junto Mas ainda te amo Te amo Se você disser que quer voltar Eu digo que eu amo A gente não tá mais junto Mas ainda te amo Te amo Te amo Te amo Eu sei que eu errei Mas errar é humano Eu sei que eu errei Mas errar é humano Por que ligou? Por que ligou? Por que ligou? Jogou na porta da sala E disse Sai daqui Contou que solteiro Pra suas amigas Com a voz feliz da vida E eu sofrendo ali Foi como se o tempo Foi como se o tempo desabasse E se rasgando Nossa história E jogando nos ares Te troquei pelos bares Há dois dias dormindo no carro A cerveja e o cigarro É minha companhia Meu salário tá nos finalmente Ao enxuto Aqui na mente Fechou o tanque de gasolina A sua saudade Chegou Taga a terapia Com gassom Montou as coisas Dos lugares Te troquei Pelos bares É isso aí o show! Tamo junto, hein? Uhu! Por que ligou? Por que ligou? Por que ligou? Se a frase que me manda embora Sempre sai da sua boca Ontem você fez a minha mala Jogou na porta da sala E disse Sai daqui Tô que solteiro Tô que solteiro Pra suas amigas Com uma voz feliz Da vida E eu sofrendo ali Foi como se o teto Desabasse E se rasgando Nossa história Jogando nos ares Te troquei Te troquei Pelos bares Há dois dias Dormindo no carro A cerveja E o cigarro É minha companhia Meu salário Taro Finalmente Eu enxuto O tanque da mente É um tanque de gasolina A sua saudade Chegou tarde A terapia Fundação Botou as coisas Nos lugares Te troquei Pelos bares Te troquei Pelos bares Pelos bares Há dois dias Dormindo no carro A cerveja E o cigarro É minha companhia Meu salário Taro Finalmente Eu enxuto O tanque da mente É um tanque de gasolina A sua saudade Chegou tarde A terapia Fundação Botou as coisas Nos lugares Te troquei Pelos bares Pelos bares Uh! Mais e mais! Uh! Uh! Aperta no play! Arriba! Para las flebitas Se amarram no cowboy Ela quer rolê Na minha silveirada Ela quer rolê Na minha silveirada Ela quer rolê Na minha silveirada Na minha silveirada Na minha silveirada Rã 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 Dando uns amassos Rã 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 De quatro por quatro Vido embaçado Elas gostam Elas gostam do jeitão que eu faço Nas silveirado Rã 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 Dando uns amassos Rã 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 De quatro por quatro Vido embaçado Elas gostam do jeitão que eu faço Rã 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 r Ela liga toda noite querendo beijar na boca do calvão Querendo ser o meu esquema Sabe que quem tem o mel é nóis Que quando pega nóis esfora é que elas gostam do problema Ela quer rolê na minha Silveirado Ela quer rolê na minha Silveirado Pode entrar É Silveirado É um dos amassos De quatro por quatro, dito embaçado Elas gostam do jeitão que eu faço Nas Silveirado É um dos amassos De quatro por quatro, dito embaçado Elas gostam do jeitão que eu faço Arriba! Agroverão É mais uma ULT Vai! Agrolatina Verão Solzão Flexão Se eu te ligo, não me aprende, manda um áudio, não responde Tá com quem? Cê tá onde? Eu penso em me afastar Porque igual você tem de monte Ai, eu lembro da noite de ontem Cê fez gostoso de um jeito que só você faz Fazer o que? Eu penso todo dia Eu penso todo dia Eu tô querendo mais Eu tô querendo mais Inclusive agora Cê passa aqui em casa Que horas? Eu já pensei em te lavar Móveis passaram de mão com pensais raiva que eu vou passar Eu já pensei em te deixar Móveis passaram de mão com pensais raiva que eu vou passar Então passa, então passa, passa a língua na minha boca Então tira, então tira a minha paz, a minha roupa Então passa, então passa, passa a língua na minha boca Então tira, então tira a minha paz, a minha roupa Eu penso em me afastar Porque é igual você tem de monte Ai, eu lembro da noite de um Você fez gostoso de um jeito que só você faz Fazer o que se todo dia eu tô querendo mais Eu tô querendo mais Inclusive agora É passa em casa que ora Eu já pensei em te largar Mas espaçada de mão com peças a raiva que eu vou passar Eu já pensei em te deixar Mas espaçada de mão com peças a raiva que eu vou passar Então passa, então passa, passa a língua na minha boca Então tira, então tira a minha paz, a minha boca Então passa, então passa, passa a língua na minha boca Então tira, então tira a minha paz, a minha boca Eu já pensei em te largar Mas espaçada de mão com peças a raiva que eu vou passar Eu já pensei em te largar Eu já pensei em te deixar Mas espaçada de mão com peças a raiva que eu vou passar Então passa, então passa, passa a língua na minha boca Então tira, então tira a minha paz, a minha boca Então passa, então passa Então tira, então tira a minha paz, a minha boca Aquele corpo sexy ainda me traz muitas lembranças Saudades, amiga Eu tava de boa Até que você apresentou sua boca Você chega morrendo o pescoço Rasgando a minha blusa Um gado se marca com fogo em meu corpo Você marca na unha Toda vez eu lembro do seu corpo sexy Embaçando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito, a gente nunca esquece Saudade desse beijo, sabor de chiclete E toda vez eu lembro do seu corpo sexy Embaçando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito, a gente nunca esquece Saudade desse beijo, sabor de chiclete Você chega morrendo o pescoço E rasgando minha blusa Um gado se marca com fogo E meu corpo se marca na unha Vem, 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 vem E toda vez eu lembro do seu corpo sexy Embaçando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito, a gente nunca esquece Saudade desse beijo, sabor de chiclete E toda vez eu lembro do seu corpo sexy Embaçando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito, a gente nunca esquece Saudade desse beijo, sabor de chiclete E toda vez eu lembro do seu corpo sexy Embaçando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito, a gente nunca esquece Saudade desse beijo, sabor de chiclete Tô aceitando o convite Onde tem rolê me chama, me chama Ficar em casa é triste Me causam muitas lembranças, lembranças Camisa, vem! Opa, hoje tem doído? Mas como é que vai ser? Tem solteira lá? É pra beijar? É pra beber? É que eu namorei tempo demais Eu tô solteiro, mas nem sei o que solteiro faz Beijar eu beijei Na cama eu deitei Mas chegou na hora de fazer amor O corpo tremeu, boca secou Coisa de solteiro amador Beijar eu beijei Na cama eu deitei Mas chegou na hora de fazer amor O corpo tremeu, boca secou Coisa de solteiro amador Coisa de solteiro amador Coisa de solteiro amador Camisa 10! Uau! Coisa e velhote! Temos hoje o camisa 10 Foi demais! Como é que um solteiro amador faz? É assim, ó Opa, hoje tem doído? Mas como é que vai ser? Tem solteira lá? É pra beijar? É pra beber? É que eu namorei tempo demais Eu tô solteiro, mas nem sei o que solteiro faz E você não! Beijar eu beijei Na cama eu deitei Mas chegou na hora de fazer amor O corpo tremeu, boca secou Coisa de solteiro amador Beijar eu beijei Na cama eu deitei Mas chegou na hora de fazer amor O corpo tremeu, boca secou Coisa de solteiro amador Beijar eu beijei Na cama eu deitei Mas chegou na hora de fazer amor O corpo tremeu, boca secou Coisa de solteiro amador Coisa de solteiro amador Coisa de solteiro amador Coisa de solteiro amador Camisa 10 Marcos Ivelucci Que honra, manos Eu não vou te pedir pra voltar Mas vê se não me esquece Que eu também não vou conseguir Nem se eu quisesse Deixe estar Como está Ou não deixa Só responde uma coisa Talvez mais que uma Com toda sinceridade Me dê Dois minutos do seu tempo Depois disso eu vou embora Só completa a frase Vai Quando você me vê Com outra pessoa No meio da rua Nessa hora você vai disfarçar Vai chegar em casa E perceber que não estava imune Vai desabar O nome disso é Completa aí Pra gente tentar Contra as pessoas Várias tentativas E ver que nada é de verdade Quando alguém te chama pra sair E você já não tiver vontade Completa aí O nome disso é Quando soube as respostas Sorriu e não falou Completo pra você O nome disso é amor Responde uma coisa Talvez mais que uma Com toda sinceridade Me dê Dois minutos do seu tempo Depois disso eu vou embora Só completa a frase Quando você me vê Com outra pessoa No meio da rua Nessa hora você vai disfarçar Vai chegar em casa E perceber que não estava imune Vai desabar O nome disso é Completa aí Quando a gente tenta Contra as pessoas Várias tentativas E ver que nada é de verdade Quando alguém te chamar pra sair E você já não tiver vontade Completa aí O nome disso é Quando soube as respostas Sorriu e não falou Completa aí Completo pra você O nome disso é amor Quando soube as respostas Sorriu e não falou Completo pra você O nome disso é amor E você já não tem E você já não tem address E você já não tem Maravilha E você já não tem